No vídeo de hoje vocês irão aprender a relacionar processos e consultar processos relacionados. Para que serve essa função? Ela é destinada ao estudo, à instrução e à uniformidade de tratamento em matéria semelhante, pertencente ao mesmo interessado ou não. Então vamos lá, gente. Bom, para relacionar o processo, primeiramente, vocês têm que ter... Tem que estar com o seu processo aberto e tem que ter o número de um processo. Bom, eu vou relacionar esses dois processos aqui, os de cima. Eu vou abrir esse aqui e relacionar esse. Antes eu vou copiar um número desse aqui. Como eu ensinei para vocês, vocês cliquem aqui, o número do processo já está copiado. Volto lá no controle de processo. Você vai abrir o processo, vocês querem relacionar. Então, gente, para relacionar, você já abriu o processo, vocês vão clicar aqui nesse ícone relacionamentos do processo. Vocês vão digitar um número, né? E eu vou simular que o número está errado. Eu vou apagar um número aqui, só para vocês verem o que acontece. Aí vocês vão clicar em pesquisar. Aí o sistema já mostra, ó. É processo não encontrado. Ok. Eu sei que o número que eu tirei aqui é o número 5, eu vou incluir novamente, né? Então, agora o número está correto. Aí vocês vão clicar aqui em pesquisar. Vai aparecer o tipo do processo. Aí vocês vão adicionar. Foi adicionado. O processo já foi relacionado já, gente. Né? Então, vamos voltar lá para o menu inicial para vocês consultar o relacionamento do processo. Então, esse processo aqui foi o que a gente abriu para relacionar. Aí aparece aqui, ó. Abaixo de consulta de andamento, processos relacionados. Vocês cliquem aqui. Aí vai aparecer o número do processo. Quando vocês clicar no processo, ele vai abrir lógico, né? E ele vai aparecer os processos que estão relacionados. Aqui, diferente de vocês anexar um processo ao outro, que tem um processo principal e o outro que está como anexo. Aqui não tem essa hierarquia, não. Tanto faz. Os processos estão apenas relacionados. Então, tanto faz vocês abrirem este aqui, quanto o outro vai aparecer eles como relacionados. Sem uma hierarquia que determine qual é o principal ou qual é o secundário. Vocês podem relacionar quantos processos vocês quiserem relacionar, né? Não tem esse limite, não. Então, gente, esse processo aqui, ele já está relacionado com este aqui. Eu vou relacionar mais um processo para vocês verem como não tem limite de relacionamento de processo. Vou copiar esse aqui. Copiei. Vou voltar lá na controle de processo. Vou abrir o processo. Clicar em relacionamento de processo. Vou digitar o processo aqui. Pesquisar. Vai aparecer o processo aqui, que o tipo é processo geral. Vou adicionar. Pronto, aqui, ó. Todos os processos relacionados. Eles aparecem aqui. É uma aquisição de compra e processo geral. Se você clicar nesse aqui, ele vai abrir. Um número aqui. Processo. Se você clicar no processo geral, ele abre também. E ele também aparece. Esse processo parece que ele está relacionado com este aqui. E este aqui também parece que ele está relacionado. Então, assim, é facinho, né? Eu quero que vocês fiquem aí para assistir o próximo vídeo, né? Que vocês vão aprender a remover o relacionamento de processo. Então, até mais, gente.